Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Bom rapaziada, saiu aí né, novo torneio, desafio julho, que vai começar amanhã rapaziada Ainda não está disponível pra gente jogar rapaziada, mas qual desses novos times aí Nove no caso né, qual deles é o melhor time pra gente tá podendo jogar aí o torneio amanhã rapaziada Lembrando que torneio de time eu sempre aconselho vocês a jogarem com o time mais forte pra ter mais chance de ganhar, certo? Bom, mas vamos lá, temos aqui o Everton rapaziada do Richarlison Temos aqui o Leeds do Rafinha, temos também a Fiorentina aqui Temos o Genoa, a Inter de Milão, o PSV, o Trent da Holanda Ou seja, dois times holandeses, tanto o PSV quanto o Trent Temos também o Celtic e o Rangers aqui São nove times, temos dois times escoceses, dois times holandeses Dois times, na verdade três times italianos e dois times ingleses Bom rapaziada, por ordem aqui galera O time mais forte pra vocês estarem escolhendo aí Seria a Inter de Milão, do Vidal, do Barella Inclusive eu acho que a Inter aqui no jogo, se eu não me engano Joga com três zagueiros, mas comenta aí, eu posso estar errado rapaziada Depois seria o Everton, o segundo time mais forte né E aí no terceiro, eu não sei se eu colocaria o Leeds ou a Fiorentina Mas tirando esses times, o resto rapaziada Não vale a pena vocês estarem escolhendo, beleza? Então a Inter de Milão é disparado rapaziada O melhor time deste torneio Porque a Inter tem o Randanovic que é lendário Tem também o Vidal, o Barella O Lautaro Martínez também né, que é lendário, centroavante lendário Então a Inter tem bastante jogadores bons rapaziada Já agora o Everton e o Leeds São times bem medianos rapaziada Bem medianos mesmo, beleza? Então é... Bom rapaziada, eu ia encerrar o vídeo Mas estou voltando aqui para alertar vocês uma coisa rapaziada O torneio é de nove vitórias Portanto se você está procurando aí Ganhar bastante moedas Galera, não vale a pena estar jogando este torneio Para ganhar moedas Porque se você pegar ali cerca de cinco vitórias Você vai ganhar 25 moedas mano Nossa senhora Não, eles estão de brincadeira Aí se você pegar ali sete vitórias Sem moedas E se você pegar as nove vitórias Vai dar 450 moedas Somando tudo ali seria 575 moedas E vocês demorariam cerca de mais ou menos rapaziada Uma hora, uma hora e meia Ou até mesmo duas horas para terminar este torneio Porque como é torneio de nove vitórias Dá um trabalhão rapaziada E cara, fazendo Fazendo aquele macete De moedas que eu ensinei de manhã Em pouquíssimos minutos Vocês conseguem mais moedas do que isso rapaziada Inclusive para quem não assistiu o vídeo de manhã Vou estar deixando aí na tela final do vídeo, beleza? Mas se você visa aí um agente lendário Você pode jogar assim para pegar o agente lendário rapaziada Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo